A partir desse mês as vistorias na rede elétrica da capital vão ser intensificadas Segundo o gerente de medição e controle de perdas da concessionária o objetivo é combater as ligações clandestinas prática que causa prejuízos milionários As perdas são milionárias, chega em torno de centenas de milhões por ano e além da arrecadação de impostos que o Estado deixa de arrecadar em torno de mais de 300 milhões por ano de arrecadação Em 2018 a concessionária de energia teve um prejuízo de quase 300 milhões de reais em furto de energia e ligações clandestinas Nesse ano o número de equipes de vistorias foi aumentado de 15 para 70 O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime previstos nos artigos 155 e 171 do Código Penal Brasileiro Segundo esse delegado especializado em crimes desse tipo a polícia pode ser acionada nesses casos São muitos, na verdade o grande número de ocorrências no furto, desvio e fraude de energia nos faz conjuntamente com a concessionária Eletrobras fazer uma triagem daqueles que podem ser resolvidos administrativamente através da própria empresa, daqueles que necessitam de procedimento policial Para fazer denúncias sobre ligações clandestinas e furtos de energia o consumidor pode ligar para as centrais de atendimento da empresa O número é o 0800 701 3001 Até o segundo semestre de 2019 a expectativa é que haja mais reforço às equipes de combate ao furto de energia O que é 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 o que